Eu lancei uma marca de maquiagem! O que você achou das sombras? Fala, Patrícia! Menina! Ai, olha, elas fazem por si! Fecha o olho, pô! É comer, né? Tirar na maquiagem, fazer no cabelo! E aí, galera! Bem-vindos a mais um vídeo do canal! Eu sou a Baipamela, roda a vinheta! Say hey, hey, hey! Gente, o vídeo de hoje é um vídeo muito, muito, muito especial! Claro que eu tô postando esse vídeo depois pra vocês, mas vocês já estão sabendo, né? Pra quem não sabe, vai saber agora. Eu lancei uma marca de maquiagem! Chique! A minha marca, Pan by Pamela, já está aí disponível pra vocês em todo o Brasil. A gente tem várias lojas que vocês encontram minhas maquiagens, tá? Renner Riachuelo C&A, vários e vários parceiros super legais, como vocês podem comprar as minhas maquiagens. Lancei essa linha maravilhosa em parceria com o M Boom, que é uma empresa fantástica que deu vida ao meu sonho. E aí, o que acontece? No vídeo de hoje, vocês estão indo acompanhar o primeiro ensaio, tá? A primeira campanha da minha marca. Hoje é dia 9 de abril e eu estou indo fazer a primeira campanha para o lançamento de... Pô, vai, Pamela! Eita, passei no buraco! Essa marca que a gente está aí já no planejamento dela há quase um ano. Vocês estão sabendo agora, mas já tem quase um ano que a gente está desenvolvendo. Eu estou testando os produtos, que a gente está fazendo tudo pra dar certo esse sonho, esse sonho em criar vida, tá? Pra quem não sabe, gente, a minha marca de maquiagem era o sonho, assim, máximo da minha carreira, sabe? Uma coisa que eu sonhava muito, mas eu já expliquei isso pra vocês em outro vídeo. É isso, gente. Chegando lá, eu mostro mais pra vocês, então. Mas vai ser um dia incrível, que Deus abençoe com a permissão dele. Minha marca vai ser um sucesso, vai ser minha maior realização profissional até então. Tudo com a permissão e pra honra e glória do meu querido Senhor Jesus Cristo, Deus tão amado, poderoso, que está sempre comigo, transforma a minha vida e continua me ajudando a realizar meus sonhos. Gente, já cheguei. Já tomei café, já comi bem muito. Não par de comer, ainda bem que é foto de rosto, não é de barriga. Olha quem está aqui, gente, esse é o Babu. Deixa eu apresentar pra vocês. Oi, menina, tudo bom? O Babu não pode se julgar. Tá na paleta. Tá na paleta? Eu gostei, entendeu? O Babu não aguenta mais ver a minha cara, né, porque ele fica tratando sobre os meus produtos o dia inteiro da vida dele, ele não aguenta mais Pan by Pamela. Mas vai ter, dá uma oportunidade, gente, uma chance, curta. Quando vocês me virem no shopping, dá uma chance, a menina tá começando, não é? A menina tá começando, entendeu? Não, culpa, a paleta tá... A paleta tá... Tá boca de... Boca de atracajada. Gente, juro, não pode deixar o Babu perto de mim, que eu não paro de dar risada. Então, a gente vai focar... Aqui, ó, vou ficar quieta. Não tenta focar aqui, ó. Vamos focar no trabalho? Vamos, vamos ser responsáveis. A Flávia vai separar a gente. Vai, de novo, a bronca vem, a bronca vem. Vamos fazer uma reunião... Vamos sentir que o ar ficou rarefeito, hein, do lado, hein. Gente, Babu causa, velho. Bom dia, tudo bom? 50. Imagina, eu e ele no Big Brother, cara. Tudo o quê? Tudo pelo amor. Não, eu ia ser cancelada por sua causa, você sabe. Não, eu ia ser, eu vacionada, querido, eu ia te falar, ó, ó. Gente, olha que lindo, as refs da campanha. Ó, ali a gente vai ter as modelos, junto comigo. Referência de maquiagem e cabelo da Kim. E de cada produto, ó, referência do primer, da paleta multi, do delineador. Produtos de boca. Ó, fotos com o produto na mão. Todas as referências do ensaio que a gente vai fazer. Coisa mais linda, mais cheia de graça. É ela, menina, que vem e que passa. Galera, já estamos prontas para a primeira. Tá, ó, gostaram da minha make? Aqui, ó, essa é a make das primeiras fotos. Ué, brincadeira. A gente vai fotografar primeiro o primer, então por isso é uma pele assim, nada mesmo, a gente só vai passar o primer. A gente vai fotografar primeiro o primer, depois o lipioio, depois o rímel. Aí depois das paletas, delineador, aí paleta de sombras, aí glosses e batons. Essa é a ordem das fotos de hoje. Galera, já tivemos o horário de almoço. Ó, nós já fizemos as fotos do primer, do lipioioio, do rímel, que é o turbo. E agora a gente vai para as paletas, a paleta multifuncional, a paleta de sombras e o delineador. Gostaram, gostaram, gostaram. Ou a gente vai fazer o delineador sozinho. E aí? E aí? Fica aí o personamento. O que foi? Por que você tá nervosa? Eu vim trazer isso aqui, ó. Aquele docinho. Gente, eu me mexia assim. Obrigada, amei, amei, amei. Aquele docinho para dar aquela acordada após almoço, né, açúcar no sangue. É muito gostoso. O que você achou das sombras? Fala, Patrick. Menina. Ai, olha. Elas fazem por si. Todo babado. Todo babado. Você não precisa ser uma expert. Entendeu? Eu não posso nem puxar a sardinha para mim, entendeu? Porque a sombra, ela já entrega. Qualquer uma é profissional. Super pigmentadas, macias. Macias. Fáceis de esfumar. Para quem sabe e para quem não sabe se maquiar, vai dar bom. Guda um pouquinho agora a mão mais assim, pô. Deixa eu ver. Isso, Aline. Também. Pampai, Pamela. Aline, só uma coisa. Segura ele mais atrás um pouquinho o lápis, sabe? Mais atrás do lápis. Aí, foi. Aline, segura nessa, tá lindo? Perfeito, perfeito, perfeito. Nossa, maravilhosa. Temos. Vai. Porque assim, a senhora vai ter que fazer um ataque cada um mesmo. Não gasta todo mundo só, não. Vai economizar as situações faciais. A gente está fazendo as fotos de Swatch, gente, que é para dar para perceber cada cor no meu tom de pele. Esse é o Miami, são Fox, são Las Vegas e esse é o Dubai. Vai, Graciã. Vai procurando o rosto dela aqui assim, ó. Isso. Vou fazendo, vai, pá. Vou dando risco. Busques, aí vai posicionando. É melhor. Aí, pessoal. Fecha o olho, pá. Isso. Pam, vai para frente do cabelinho dele aqui, ó. Isso. Ótimo. Correria, já estamos aqui no último tom de batom. Tá uma loucura, filhinho. É, tira batom, passa o outro dia, tira, vai com o outro. E posta ele aqui, ó, nessa lateral do queijo. Ah, é assim, assim, assim. Vou posta pra baixo. É comendo, é tirando a maquiagem, é fazendo cabelo. Gente, a correria. Aquele gostinho de água micelar. Ai, que delícia. Galera, vou falar pra vocês. Não temos mais Pan by Pamela aqui, pode me chamar de Kim. Kimberly, tá? Gente, foi uma plástica, uma nova pessoa, uma nova skin. Maravilhosa! É, ela não. E agora a Gi vai fazer o cabelo finalizar, né? É, a gente vai fazer as fotos desse último ensaio, que é o mais babadeiro. Galera, hoje estamos quase prontos. Colocaram três colares aqui. Muitos anéis na mão, que eu amei. Tô brilhando muito, tô me sentindo uma cantora. Estão desmontando aviões. Gente, é minha cantora. Eu não sou professora, mas tiraram minhas colheiras. Tô triste. Tô triste. Um, pai, Pamela. Transcrição e Legendas Pedro Negri